I'm gonna love you, oh, like I'm gonna lose you, like I'm gonna lose you, I'm gonna hold you, like I'm saying goodbye, wherever I'm standing, I'm gonna take you so good. Cheguei, 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 cheguei. Hoje é sexta-feira! Ah não, hoje é quinta, oi! Não sou fadinha, então vem na minha, que eu já tô soltinha, vem perder a linha, vem que aqui não tem gassinha, nem fadinha sonza, tem cara de tonta, vem que a gente apronta, já falei não sou fadinha, sou fadinha. There goes the alarm, ringing in my head, like somebody said, don't you trust him, no, texting from his ex, what did you expect, now you're lying here, nowhere he goes, now we got that itch. Partiu lá onde é o Mandela, tô brigado com a mulher, então eu vou dar bunda nela, fui, partiu lá onde é o Mandela, 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 fui, partiu lá onde é o Mandela. Eu não posso, sou pobre, cadê o governo, quer não me dar uma bolsa bunda? Volta a fita e engole o choro, lembra de tudo que cê já me fez passar, agora é você, fita no meu lugar, me liga e sou eu, trem, liga o celular. Oh, 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 oh All I see is signs, all I see is dollar signs Oh, 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 oh Money on my mind, money, money on my mind